Olá, tudo bem com você família? Espero que todos estejam bem. Vamos para nossa aula 9 de educação física. Lembrando que estamos estudando aí o objeto de conhecimento danças do Brasil, principalmente as de matrizes indígenas e africanas. Lembrando aí o que você vai desenvolver, quais as habilidades que você vai desenvolver ao longo das atividades, tanto as atividades práticas quanto as atividades teóricas que você for realizando aí durante as nossas aulas e as aulas também do seu professor ou professora de educação física aí da sua escola. Vamos relembrar algumas habilidades, ou melhor, as habilidades. Experimentar, fruir e recriar danças do Brasil, né, com foco na indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem. Identificar os elementos constitutivos da dança. Você lembra quais são? Ritmo, espaço e gestos, né? Identificar também situações de conflito e ou preconceitos geradas ou presentes no contexto das danças do Brasil de matrizes indígena e africana. E discutir alternativas para superar esses preconceitos aí, conflitos, ok? Bom, agora vamos às atividades da aula de hoje. Esteja aí com os seus materiais apostos para você fazer as anotações, anotar também alguma ideia que você tenha, dúvidas, e aí você pode conversar tanto com o seu professor ou professora de educação física, quanto com os seus colegas de sala também. Você está mantendo aí o contato com os seus colegas de sala? Você lembra e sabe quais são os seus colegas? Eu espero que sim. Bom, a nossa atividade é de quatro. Agora vamos dançar. Você sabe o que é coreografia? Vamos lá. A coreografia é a arte de compor trilhas ou roteiros de movimentos que compõem uma dança. Em toda forma de balé existe uma coreografia. No balé clássico, ela é composta por um grupo de movimentos mais padronizados. Na dança moderna, os movimentos são mais livres. E na dança contemporânea, há quase uma quebra do conceito de coreografia, já que ao contrário das outras duas, os movimentos são tão livres que nem sempre há uma representação gráfica, né? Então aqui a gente trouxe o exemplo do balé clássico e depois da dança a dança moderna e a dança contemporânea. Elementos importantes para a dança, né? As variações do ritmo, que a gente já vem aprendendo aí desde lá o primeiro ano, ritmo lento, moderado e rápido. Lembro também aqui que tem a variação quanto a intensidade do ritmo. Aqui nós estamos vendo quanto a velocidade, né? Lento, moderado e rápido e tem também a variedade do ritmo com relação à intensidade. O fraco, o moderado e o forte, né? As batidas mais fracas, as batidas mais fortes, as batidas moderadas. A gente sente isso dependendo da música, né? Aí a gente vai sentir esse ritmo aí. Diferentes direções, quando estamos nos movimentando, realizando os gestos, né? Da dança, a gente não fica dançando ali como se fosse um poste parado, né? A gente se movimenta. O ideal é que se movimente, né? E aí a gente se movimenta para frente, para trás, para os lados, lados, né? Lado direito, lado esquerdo. E aí a gente vai realizando vários gestos, giros, rotações, enfim. E também tem os diferentes níveis ou planos, né? São movimentos no plano alto, como nós estamos ali realizando os movimentos em pé. No plano médio, quando a gente vai ficar na posição abaixada ou agachada, os movimentos são ali mais ou menos na altura da cintura para baixo, né? E o plano baixo, que são os movimentos que são realizados ali bem próximos ao solo ou no solo mesmo, o chão, né? Na dança não se fala chão, costuma-se falar solo. Os profissionais aí de dança falam solo. É importante ressaltar também que os passos, gestos podem conter desde uma parte, né? Do corpo, por exemplo, pode mexer apenas um braço, apenas a cabeça ou uma das pernas. Como também os movimentos e os gestos na dança podem ser mais globais, com partes diferentes do corpo atuando, trabalhando juntas. Aí a gente precisa usar nossa coordenação motora, né? Para realizar giros, saltos, rotações e outros movimentos aí um pouquinho mais elaborados. E tal por seu conhecimento em prática? A gente já vem aí algumas aulas, né? Trabalhando com este objeto de conhecimento, a dança e principalmente focando aqui nas danças do Brasil, com matriz indígena e africana. E você já tem aí um determinado repertório. O que é repertório? Você já tem informações, tanto aí na sua cabecinha, quanto seu corpo também já gravou algumas informações, alguns movimentos aí que você foi realizando ao longo das atividades práticas propostas aqui em nossas aulas e também propostas pelo seu professor ou professora de educação física. Estes movimentos que você realizou, o seu corpo também guardou. O corpo também memoriza os movimentos, os gestos que a gente realiza, tá? Então, usando desse seu repertório, este seu conhecimento aí que você está adquirindo ao longo das aulas, responda essas questões. Então, antes de você experimentar aí mais algumas atividades, faça uma tabela no seu caderno com essas quatro colunas aí e depois uma ou duas linhas e responda. Quais os tipos de ritmo que você já conhece? Você pode dançar se deslocando em quais direções? Aí você vai, né? Perguntar para você mesmo. Posso dançar me deslocando em quais direções? Meus movimentos podem ter quais níveis? Qual parte do corpo posso mexer e como? Eu acredito que você vai conseguir responder todas essas questões, porque também acabamos de discuti-las, né? Acabei de esplanar aí para você. Pronto? Então, agora você vai produzir a sua própria coreografia. Como, né? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas como que você pode produzir a sua própria coreografia. Primeiro, selecione músicas de diferentes ritmos. Na hora que você colocar a música para tocar, sinta a música, né? Ouça com atenção, escute e sinta. O seu corpo, ele vai sentir, ele vai ouvir aí a música e ele vai querer começar a se mexer. Aí, você vai criar uma pequena sequência de passos, de gestos bem simples, com movimentos fáceis, tá? Que atendam aí vários elementos diferentes, dos quais a gente acabou de falar aí, né? Dependendo do ritmo da música, se os movimentos vão ser lentos ou moderados ou rápidos, as direções que você vai utilizar aí na sua coreografia, os planos, né? O nível alto, médio ou baixo. Então, depois faça gestos mais elaborados. Então, você começa do básico, do mais fácil e depois elabore movimentos mais, assim, coordenados, que precisem da coordenação entre braços e pernas e outros movimentos que sejam um pouquinho mais difíceis. Aí, você vai aumentando aí o grau de dificuldade, tá bom? Os espaços devem ser contemplados durante a criação de uma coreografia. Então, pense onde que você vai dançar. Na sala da sua casa, na área, no quintal, tem que ter espaço. Lembre também da questão da segurança. Não pode ter nada que, de repente, você possa bater os braços ou pernas ou alguma outra parte do seu corpo e acabe se machucando, né? O local onde você for dançar tem que ter um espaço livre de objetos e também não pode ter sujeirinha nada no chão, porque você pode querer fazer uma coreografia no nível baixo ali no chão, né? Então, de repente, se tiver alguma sujeirinha, alguma coisa, pode te machucar, tá? Então, voltando aqui, os espaços devem ser contemplados durante a criação de uma coreografia. Use, na verdade, né? Todo o espaço disponível nas diversas direções e níveis, tá? Então, faça uso de todo o espaço disponível. Depois que você se familiarizar com a coreografia, você vai realizar aí várias vezes, vai memorizar aí quais os movimentos, a sequência. Aí você coloca aí diferentes músicas com ritmos diferentes, aplique os passos, os gestos criados em cada uma delas. Aí a mesma coreografia você pode testar com diferentes músicas, né? Então, eu espero que você também convide aí a sua família, pessoas próximas a você, para te ajudar a criar esta coreografia. Como nós estamos aí na época de festas juninas, né? Nós estamos aí no mês de junho, que tal você criar uma coreografia junina? Fica aí a dica. Ou com qualquer outro, né? Estilo de música, de ritmo que você queira trabalhar. Lembrando que as festas juninas normalmente tem a dança, o forró, que é bastante animado. O ritmo tende a ser de moderado para rápido. Eu acredito que até prevalece movimento rápido aí nas músicas de forró, nas danças de forró, né? Lembre sempre de registrar a sua prática. E aqui, deixo uma dica que você já deve conhecer e deve conhecer, de repente, outros aplicativos também, com os quais você pode fazer e editar vídeos. Então, são estas ferramentas digitais aqui. Viva Vídeo, KineMaster e Winshot, tá? Que você pode produzir seus vídeos, editar vídeos e também fotos. Se você ainda não conhece, peça ajuda para alguém aí da sua família e explore essas ferramentas digitais para você utilizar também para fazer os seus vídeos, que você vai compartilhar com a sua família, com seus colegas, amigos. E também, sempre compartilhe as atividades práticas. Assim que você registrar, elas devem ser registradas. Envie para o seu professor ou professora de educação física, para que ele ou ela possa acompanhar o seu desenvolvimento durante as aulas. E também, o professor ou professora estará fazendo o devido registro, né? Das atividades praticadas aí, realizadas por você. Lembre-se disso. Depois, se você vai fazer um bate-papo, aí, converse com um colega da sala, ou troque informações também com o seu professor ou professora de educação física sobre as atividades realizadas, tá? É possível qualquer pessoa dançar, independentemente da idade. O que você acha? Existe algum preconceito com relação à dança? Foi muito difícil, por quê? Ou não foi difícil você criar a sua coreografia? O que é mais difícil? A reprodução dos movimentos ou o ritmo? Acompanhar ali o ritmo da música. Conseguiu dançar corretamente os passos nos diversos ritmos? Então, você conseguiu adequar aí os seus passos, os seus gestos nos diferentes ritmos que você escolheu aí na atividade proposta? Então, fica para você refletir sobre essas questões aí, batendo papo com seus amigos, com pessoas da sua família que lhe ajudaram a fazer as atividades. Lembrando de responder as atividades do seu professor ou professora, né? Para que ele acompanhe aí o seu aprendizado. As recomendações que eu deixo hoje para você é que você leia, tenha o hábito de ler um pouquinho por dia, tá bom? Eu acredito aí que seus professores sempre recomendam alguns livros aí para você ler. Então, leia. Converse também com sua família ou ligue para um coleguinha da sua sala. Conversem sobre as atividades da semana. Você gostou das atividades? Alguma atividade não agradou? Por que não agradou? Importante sempre pensar sobre o porquê algo não agradou, tá? Qual atividade foi difícil? Qual foi fácil? Conversem, ok? E realize atividades prazerosas, cante, dança, cozinhe com os seus familiares, irmãos, irmãs. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados realizados aí com o professor ou professora de educação física, tá? As referências da nossa aula de hoje. Eu fico por aqui e eu te espero na próxima aula. Até mais!